Toto Wolff decidiu atacar a Red Bull durante o final de semana em duas frentes e nós vamos conversar sobre isso agora porque tem a ver com a disputa Norris-Verstappen. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, não perca essa oportunidade, novos modelos, moletons, polos, 100% algodão, não encolhe, link na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. E você tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, não perca também essa oportunidade, várias promoções rolando, link na descrição. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois bem, ontem já fizemos vídeos, tivemos dois vídeos ontem, você pode conferir também o vídeo que nós falamos justamente sobre esse acidente entre Verstappen e Norris, nós vamos comentar mais um pouquinho agora. Antes eu preciso passar por Toto Wolff, porque naquele caso do ajuste de altura do assoar, o trabalho da bandeja inferior ou do babador, como estava sendo falado, o Toto Wolff decidiu botar a boca no trombone. O chefão da Mercedes falou que isso foi escandaloso e a FIA deveria intensificar a sua supervisão sobre o sistema. E ainda diz que ele está desconfiado em relação à complexidade, questionando a necessidade do design e insinuando que poderia haver uma manipulação mais simples. Ou seja, o Toto Wolff está duvidando que seja exatamente aquilo que a Red Bull está falando, que você não precisa botar a mão lá dentro, desmontar o carro, ou seja, fazer uma coisa que está mostrando para o mundo inteiro que você está mexendo no carro, mas na verdade teria algo muito mais sutil que você consegue mexer no carro da Red Bull para alterar aquela altura. A desconfiança do Wolff não é absurda, porém não há nada que prove isso. Eu digo que não é absurda porque na Fórmula 1 as equipes fazem de tudo para conseguir aquela performance a mais e na área cinzenta, aquela coisa toda. Então, nesse sentido, não é absurdo mesmo. A própria Mercedes já fez coisas parecidas, McLaren, Ferrari, enfim, todo mundo faz alguma coisa nesse nível. O diferencial é o quê? Não tem nenhuma prova ou nada que indique ter esse tal dispositivo simplificado. Então o Toto Wolff está mais fazendo aquele jogo político que a gente está acostumado, né? Aquele jogo que os chefes de equipe começam a se acusar e tal para intensificar o monitoramento em cima dessas equipes rivais. É normal, isso faz parte da Fórmula 1, é o jogo político da Fórmula 1, sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Então eu vejo muito mais por esse lado do que propriamente por ter algo lá na Red Bull. A Mercedes só está fazendo o seu joguinho de sempre, como fez em 22, por exemplo. E óbvio, quero saber a sua opinião aí sobre esse assunto, se você acha que pode ter alguma coisa a mais ou não. Sei que vai ter gente falando que tem, outros falando que não tem. Normal. Agora vamos para outro lado da história, agora falando sobre o grande prêmio dos Estados Unidos na disputa Norris-Verstappen, porque o Toto Wolff também falou sobre isso e falou coisa pesada sobre o assunto. E nós temos aqui para mostrar para vocês, eu preciso tirar as dúvidas de um pessoal que comentou insistindo no último vídeo. Esse é o documento oficial da FIA mostrando que a penalidade foi por causa da ultrapassagem no Verstappen, que ele ultrapassou por fora da pista e não porque ele foi para fora da pista, até porque ele foi para fora da pista porque o Verstappen jogou ele para fora da pista. Então o pessoal confundiu. Mas não, a penalização é por causa da ultrapassagem. Só que não para por aí, eu tenho aqui as guidelines para ultrapassagem. E é aí que está o negócio. Por quê? Eu fiz um vídeo, gente. Esses dias, ele está gravadinho, só falta ali terminar a edição para postar para vocês, falando sobre as regras ridículas de ultrapassagem na Fórmula 1, por fora, por dentro e tal. E, curiosamente, uma parte desse vídeo é justamente as guidelines. É justamente isso que vocês vão ver agora. Então olha só, para você ultrapassar um carro por dentro, você precisa fazer o seguinte, ter ali a sua parte dianteira no espelho do carro que está disputando a curva, isso no apex da curva, precisa pilotar de forma segura, na manobra, tanto na entrada quanto na saída, não pode deliberadamente forçar o outro carro fora da pista, só aqui você já vê que o Verstappen não cumpriu a regra, e também tem que fazer a curva dentro dos track limits. Então só aqui o Verstappen não cumpriu o ponto 3 e o ponto 4 das guidelines. Só aqui você já comprova o meu ponto do vídeo passado. Se você tem que punir um, você tem que punir o outro. Eu sou a favor de punir ninguém. Para mim o Verstappen fez nada errado, essas guidelines são um lixo, uma merda, ao meu entender. Entendo você que acha que precisa ter a guideline. Só que o Norris foi punido por causa da regra, e o Verstappen não foi punido tendo a regra. O primeiro movimento é o do Verstappen. E aqui nessa segunda imagem eu quero que você veja que aí você tem pontos a mais que a FIA coloca, porque corrida é um processo dinâmico. Então eles colocam o seguinte, como que os carros chegaram até o incidente? A manobra foi tardia ou otimista, que no caso do Verstappen foi isso, ele estava um carro para trás praticamente, e aí ele freia mais tarde? Por isso que ele fica à frente no Apex? Os pilotos poderiam ter visto ou antecipado o movimento? Ela poderia ser completada dentro da pista? Não, não poderia. Teve understeer, oversteer? Não, não teve. Também frenagem de pneu também não teve. Fritada de pneu no caso, não teve. Um dos pilotos posicionou o carro de tal forma que contribuiu para o incidente? Bom, o Verstappen jogou o carro para cima, então sim. O tipo de curva contribuiu para o acidente? Sim, porque ela é muito fechada. Quais eram os pneus? O do Verstappen era um pneu mais desgastado. Ou seja, até como está aqui no final, que essa parte final já é da matéria que eu tirei, que eu vou deixar aí na descrição para vocês, que a decisão dos comissários passa muito pela própria opinião e interpretação, não necessariamente por algo objetivo. Por isso que eu falo que essas regras são subjetivas. Vai ter gente falando, ele ultrapassou por fora. Sim, ele ultrapassou por fora. Ele ultrapassou por fora. Ele estava na disputa na pista e foi jogado para fora. O primeiro movimento errado é o do Verstappen. Ele é que faz a frenagem tardia, ele é que joga o carro para cima do Norris, ele é que joga o Norris para fora da curva. Ou seja, se você for pegar as guidelines, o regulamento, o Verstappen tem que ser punido também. Essa é a lógica. Só que eu, Matheus, não gosto da ideia de sair punindo tudo e todos. Eu prefiro a ideia de deixar os caras correrem, de você não punir nenhum dos dois. De você não punir o Russell, de você não punir, se não me engano foi o Gasly também que levou a punição, ou o Magnussen, não lembra agora. Eu não sou a favor disso. Eu não gosto dessa ideia de sair punindo todo mundo. Agora, se a pessoa é fã de piloto e não do esporte, ela não consegue gostar do esporte e somente do piloto favorito, aí conforme vai mudando a punição, ele vai achando bom ou ruim. Sim, teve um cara no Twitter que falou isso lá comentando. Falou, não, já que é inconsistente, eu prefiro que seja a favor do piloto que eu torço. Eu, Matheus, prefiro que seja a favor do esporte. E o esporte, ao meu entender, precisa de ultrapassagem. Ficar colocando punição em disputa é como você punir o gol do futebol. Não faz sentido. Esse é o meu ponto e tá aqui. Guideline, documento oficial da FIA para comprovar o meu ponto. Meu ponto tá aí. Se você quer discordar, tudo bem, mas discorde de uma forma que faça sentido. Os comentários sempre são livres, aí pra você me xingar, fazer o que você quiser. E o que eu disse que o Toto Wolff comentou? De acordo aí com ele, as decisões da FIA foram tomadas por motivos que ele não pode expor e que todo mundo sabe o que é. Olha só o Toto Wolff falando. Ele disse que estava perplexo em relação à situação da punição ao Russell e a não punição ao Verstappen e que os motivos não divulgados influenciaram as decisões da FIA. Lembrando que o Russell fez um movimento idêntico ao do Verstappen e foi punido. Na verdade, foi até mais de boa que o do Verstappen, porque o Russell não sai da pista, né? O Verstappen sai. E ele não foi punido. O Verstappen, no caso. Então, realmente, a FIA não se ajuda. Tá aí as guidelines. Quero saber a sua opinião nos comentários e entra no nosso canal de cortes, que a gente tá postando shorts, tá postando cortes dos podcasts, dos vídeos aqui. Então, entra lá no Ressaque Express. Um grande abraço, valeu e falou!